Olá galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal AdilsonCelular Gente, hoje eu tô com mais uma dica pra vocês, mais um tutorialzinho Eu vou tá ensinando pra vocês aí como você está dividindo a tela do J7 Metal, tá? Se você, de repente você tá no YouTube e você quer dar uma olhada no seu WhatsApp Se você quer entrar em um outro aplicativo aí e você não quer sair do YouTube Eu vou tá ensinando pra você aí como você fazer esse macete aí, tá? É bem fácil, tá? Não tem segredo nenhum Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó É o seguinte, ó Tá vendo esse botão aqui, ó? Com esse botãozinho aqui, você vai... Se você abrir qualquer aplicativo aqui, vamos lá Vou abrir o aplicativo aqui do YouTube, tá? Vou abrir o aplicativo do YouTube Prontinho, já entrei no YouTube aqui Eu vou apertar aqui o botão do meio, vou sair do aplicativo, tá? E vou apertar aqui nesse quadradinho, tá? Apertando nele aqui Você vai ter o aplicativo do YouTube na área das tarefas aqui, tá? Onde você fecha as tarefas, onde você limpa aqui as tarefas aí Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês conseguirem ver aí Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Esses dois quadradinhos do lado do X Você vai clicar em cima Quando clicar em cima, você já vai tá dividindo a tela aí do J7, tá? Ó, dividir Aqui o YouTube já tá na parte de cima E aqui embaixo aqui, você vai... Lista de aplicativo aqui Você vai escolher um outro aplicativo Se você quiser navegar na internet Entrar no Facebook Ou você mandar algum recado no WhatsApp Você vai conseguir fazer tranquilo, tá? Aqui eu tô no YouTube, ó Vou deixar o YouTube aqui tocando, ó Vou tentar não tocar nada aqui pra não... Depois não dá problema aí com direitos autorais, tá? Mas é aqui, ó Entrou no YouTube Você vai conseguir ouvir música aqui no YouTube, tá? E você vai conseguir fazer outras coisas aqui embaixo aqui, tá vendo? Beleza, galerinha? Essa é a dica É o tutorial que eu vou deixar pra vocês Se você gostou aí, deixa seu like Se inscreva no canal aí Você que não é inscrito Um abraço e até o próximo vídeo